Tá frio galera, tá frio, tá frio, tá frio, vai ficar frio hoje no Pokém MMO cara, que a gente vai passar uma rota totalmente coberta de neve cara, essa é uma das rotas que eu mais gosto de jogar aí no Pokémon, quando tem rota de neve cara, é muito da hora, e essa aí de Pokémon Platinum é uma das melhores que tem na minha opinião. Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZuckGP Player, o vídeo de hoje, galera, estamos indo com mais um vídeo de Pokémon MMO aqui na nossa série, zerando Pokémon Platinum aí no Pokémon MMO, tá? Pra quem não sabe, Pokémon MMO é um jogo de Pokémon online para Android e pra computador também, tá galera? Você pode baixar ele aí na descrição do vídeo, beleza? Eu já deixo falado isso logo, porque tem muita gente que pergunta, o link tá na descrição do vídeo, lá tá ensinando como que vocês fazem pra baixar, tudo certinho, tá? Então galera, no vídeo de hoje nós vamos aí passar a rota gelada que tem aí no Pokémon Platinum, cara. Rotas geladas são rotas muito legais de se passar em toda franquia de Pokémon, quando tem rota gelada eu me amarro, mano. Diferente da passada, que era cavernas, rota de cavernas, que eu odeio rota de cavernas, essa aqui é rota de neve, que eu adoro rota de neve, tá? Então, vamos lá agora pra gente dar uma olhada nessa gameplay aí, pra gente passar essa rota aí logo, que eu quero terminar logo esse negócio pra eu fazer competitivo pra vocês verem, galera. Espero terminar logo esse trem, tô tentando fazer o máximo de vídeo possível desse jogo, pra eu acabar no modo história pra eu começar o competitivo, beleza? Outra coisa agora, galera, que eu quero pedir, se você quiser ficar por dentro de todos os jogos de Pokémon, aí, de Pokémon M.O., de lançamento de Pokémon, jogos de anime game que lança, jogos estilo anime game que estão sendo lançados também, que gosta desse tipo de coisa? Então, deixa o seu like aí, se inscreve, deixa o like e se inscreve, eu tinha que ter pedido pra se inscrever comigo pra depois deixar o like, mas tudo bem. Se inscreve aí, deixa o like e ativa o sininho pra não perder esse tipo de vídeo, beleza? Outra coisa que eu quero pedir pra vocês rapidinho aí, pra vocês comentarem, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de jogo, pode deixar aí que eu vou estar dando uma olhada, vou ver se é interessante pra trazer aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Inclusive eu trago até jogo ruim, velho, às vezes. Tá, mas não foge do canal não, que eu trago a sugestão dos inscritos, então pode deixar sua sugestão que eu vou anotar e vou trazer. Eu só tô querendo dizer que eu trago os jogos que vocês me pedem pra trazer, tá? Então deixa aí nos comentários, ok? Então galera, bora lá pra gameplay. Bom galera, estamos aí da onde a gente parou, tá bom? Vamos ver aqui, tomara que não tenha muita coisa aqui, porque eu tô sem... Ah, eu não posso usar é... Eu não posso usar é... bicicleta aqui, né cara? Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Ó, caraca, peraí, agora eu tô... 44 em Ferranipo, eu posso chegar até quando? 46, já tá beleza ainda. Não posso upar muito, né, com o Ferranipo, senão já era. Vamos explorar aqui o gelo. Eu acho que eu vou lá em cima primeiro, né mano? Tentar evitar passar na grama. Consigo vir por aqui? Consigo, ó. Tem uma passagezinha aqui, ó. É, aqui não passa, vamos vir por aqui então. Tem a ponte. Olha ali, tem pokebola. Ah! Vai aparecer esnizel aqui toda hora, velho. Mano, olha, é uma coisa. Não faça o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Não use... Repel, tá bom? Eu vou usar pra gente dar... Não use muito de Repel. Eu sempre guardo os Repel aqui pros vídeos, tá? Mas não usa. A não ser que você que realmente quiser passar alguma coisa logo. Mas sabe por quê? Eu nem tenho Repel mais também. Nem tenho mais também. Vai ter que ser 100 mesmo. É... Por quê, cara? Que eu falo pra vocês? Porque... Isso impede de vir em Pokémon, né? Então suas chances de vir em Pokémon Shiny diminui, tá? Apesar de ser muito difícil encontrar Shiny... Tentar passar sem a... Ah, não tem como. Tentei passar sem ela me ver, mas não tem como. Campeã Maria. Então bora, Campeã Maria. Ela vem de Sudowoodle. O pessoal aqui tá com os Pokémon bem fortes, né? Os treinadores bem fortes. Close Combat. Aqui vai ser tranquilo, né? Pra gente. Close Combat. Eu não sei se isso do Ten Study. Eu acho que tem, né? Que é aquele golpe que... Aquele habilidade que o Pokémon não pode morrer com um Hit só, né? No caso. Ixi, agora ferrou. Agora ferrou. Vamos usar o Rotom. Ah, bem diversificado, né? Tem um de pedra. Agora um... Um Golduck. Nossa, ele tomou um Hit, hein, cara? Violenta, hein? Vamos usar descarga. Quando a gente usa descarga é porque a gente fez o quê? Merda, né? Ai, ai, ai. Olha, agora outro de fogo. Vamos usar descarga de novo. Tomara que ele não seja outra merda. Ah, foi. Não. Ai! Caramba. Nossa, velho. Me deixou queimado. Faz comigo não. Faz comigo não. Caminete é um Rapidash, hein? Da hora, hein? Eu adoro... Cara, eu sou suspeito em falar de Pokémon de fogo, né, velho? E se fosse pra mim escolher, ó... Você vai ser treinador de... De um tipo de Pokémon em uma... Em um ginásio. Escolhe o tipo aí. Fogo, mano. Na moral. Deixa aí nos comentários, galera. Qual que você seria? Qual o tipo de treinador que você seria? Olha, aqui eu acabei passando... Saindo no mesmo lugar, né? Pior que é. Acabei saindo no mesmo lugar. Ali em cima eu ainda não consigo ir, tá, galera? Eu tenho que passar por aqui. Eu acho que eu não ganhei o negócio de passar aqui ainda. Olha, velho. Tropius, legal. É um Pokémon que eu acho muito legal, cara, esse Tropius. É um coqueiro voador, né? Coqueiro não. Um pé de banana voador. Coqueiro, olha que viagem. Flummelwell. Cara, os golpes do meu Infernape não estão bons, cara. Olha, cara. Ele tem Earthquake, mano. Velho, esse bicho é muito roubado, cara. O Tropius aí. Ele é muito roubado. Ele dá pra fazer competitivo com ele, tá, galera? Pokémon Competitivo aí que... Fica ligado que eu já fiz alguns vídeos competitivos aqui no canal, mas mais montando o meu time. Quem tá mais tempo aqui no canal já viu o meu time, tá? Tá ligado. Quem nunca viu, dá uma olhada no cardzinho, naquele zinho que aparece lá no canto lá, ó. Então, dá uma olhada nele. Que vocês vão ver aí o time que eu montei pra jogar competitivo. Esse cara aqui é das neves. É o homem das neves. Ó, chegamos na próxima cidade ali já. É só passar por ele. Ah, um Sniss do level 39. Você tá de sacanagem comigo, mano. Um só? Foi! Oi, oi, oi. Eduard. Esse é o Eduard. Olha o Eduard aí. Ele tá por cima, tá vendo? Eu tô de baixo, tô atolado na neve aqui. Opa, tem uma casinha aqui. Bora ver o que que tem nessa casinha. Tem um doidão aqui. O que que ele fez? Ah, obrigado. Valeu. Tava precisando. De curar meus Pokémon. Valeu mesmo. Acho que os cachorros tá latindo. Acho que vai sair aí pra vocês. Não sei se vai sair. Tá, tá saindo pra vocês o som, né? Os cachorros enjoados. É só começar a gravar, velho. Pode vir. Campeão Garrett. Esse é um campeão, cara. Vamos ver se é campeão mesmo, então. Ó, o Mr. Myder level 37. Bora lá, Gastrodon. Ah, vou de Waterpulse. Ele trocou. O que que ele vai fazer? Um Scyther? Cara, esse Scyther tem golpe de... De grama, mano. Tenho certeza que vai ter um golpe de grama. Eu vou botar um Infernape. Se ele tiver golpe de grama, eu consigo... Tancar, né? E também eu sou forte contra ele, né? Não, Sky Attack. Tá, não entendi por que que ele usou isso. Agora me ferrou, né? Ele me ferrou agora, né? Com esse Sky Attack, né? Olha isso. É, o cara é campeão mesmo. Mudei de ideia. Rápido, né? Ah, é voador? Então eu quero ver se eu usar Sky Attack contra o meu Star Raptor, então. Então vamos lá. Ele é oice. Agora quem vai sofrer com um golpe voador é você, meu camarada. Toma. GG, sai fora. Vai vir de Mr. Myder de novo? Vai voltar com o Mr.? Voltou com o Mr. Então nós vamos... Vamos usar o Wing Attack aqui, né? Só pra... Ver qual... É... O Mr. Myder dele tá fraco, hein? Mano! Thunderbolt, cara! Olha isso! É sacanagem, velho. Comigo. Qual o próximo? Duas Clop. Então, beleza. Vamos... Ele vem de Duas Clop. Vamos trocar, né? Vamos usar o... Nosso Lucas Ray. Ele vai vir com o golpe fantasma? Vem o fantasma! Vem o golpe fantasma! Não. Thunder Punch. Tá, beleza. Foi nada também, não? Porque eu tanquei também, que eu também sou elétrico, manezão. Cara, meu... Esse meu time que eu tô usando aqui, tá? É... Não é um time... Que eu faria normalmente, competitivo, tá? Porque eu tô fazendo pra fazer só o modo história. Esse time aqui, beleza? Pronto, campeão. Se dá alguma coisa pra ser seu campeão, não dá nada, mano. O cara é um campeão... Muito meia boca, né, velho? Cara, eu preciso treinar o meu Gastrodon, cara. Ele tá muito atrás dos outros. Põe muito atrás nisso, né, cara? Olha, mano. É um em cima do outro, cara. Meu Deus! Ah! Aí, se eu quisesse... Eu sou o Face... É, o que é? Se eu quisesse... Pegar... Procurar muito do início, eu não achava. É. É desse jeito. Se eu quisesse, eu não achava. Eles usam Icewind. Mano, eu achei que ele tinha me congelado, cara. Olha isso! Mano! Tá de sacanagem comigo. Dê um passo e tem um Pokémon na frente. Ixi, cara. Será que eu consigo... Será que eu tenho que usar... Ah, não. Peraí, The Fog. Mylane. Ah, sou eu mesmo. O que foi, Mylane? Cara, meu jogo, ele tava... Em português. Ele bugou, cara. Eu acho que eu vou precisar... Ele tava em português. Essas falas aqui. Eu vou te dar uma olhadinha depois. Pois é, Olhos. O cara vem de Magma. Opa, tô na vantagem aqui. Tô na vantagem. Nossa, o ônibus eu acho quase dentro de casa aqui agora, velho. Confuse, Ray. Olha só esse Magma, filha da mãe. Não, não cai na confusão dele, cara. Waterpulse. Boa. Aqui tá nervando forte, hein, cara. Tá com... Vocês podem ver que tá até caindo o nervo ali, ó. Ele ficou confuso também. Fala que ficou... Waterpulse de novo. Não. Lava a plume. Beleza. Não foi efetivo, mas me deixou queimado. Nossa. Eu achei mesmo, cara. Que ele ia... Ia sofrer a confusão, velho. Qual é o próximo? Ó, tá ficando difícil os treinadores aqui, mano. Beleza. Tô de boa ainda. Ele veio com a de Electrabuzz. Est power. Brick Break. Beleza. Pode ser perigoso, mas não vai ser tanto. Eu acho que vai com o Hit, hein. Não, mano. Ah, foi com o Hit que ele tomou o dano do... Do... Do gelo, né. Da nevasca ali. É um campeão também, Dalton. Mano, eu não tô vendo é nada aqui nesse lugar. Blue Shard. Legal. Tem uma árvore. Tem um camarada aqui. Nossa, tem muita gente aqui, mano. Vamos olhar pra cá, vamos ver se a gente acha a saída, mano. Olha só, só tá afundando nesse negócio. Mano, tem outra Pokébola aqui, ó. Iron. Vamos voltar, né. Vamos voltar, né. É grande, cara. Achei que era menor essa área, velho. Sinceramente, achei que era menor, hein. Então, galera, eu vou nessa. Já tem 13 minutos de vídeo, né. Eu vou nessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrei de baixar. Vou terminar. Eu vou passar essa parte aqui, tá, galera. Porque aqui não tem grande... Não tem muito segredo nessa parte. É só passar, tá. Não tem puzzle, não tem nada diferente que vai acontecer. Mas você tem que passar essa parte, ok. Então, galera, é isso. Valeu. Não se esquece de deixar aquele like. De se inscrever no canal. Para mais vídeos da série aí de Poké MMO, tá, galera. Espero contar muito com vocês aqui. Valeu. Até mais. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho